Chegou a hora de falarmos da primeira Corrida do Milhão da nova geração da Stock Car. Uma corrida mais que especial para todos nós. Tem aquele anel bonitão para o vencedor, aquele troféu grandão que todo piloto quer. E tem caminhão na pista. Caminhão? Tá certo. Uma galera que a gente vai carregar no coração a temporada toda. Afinal, eles fizeram a Corrida do Milhão Solidário para milhares de brasileiros. Obrigado Renova, Eurofarma, BV Financeira e Nutriex. O drive-thru da Lubrax deixou a galera pertinho dos Cruze e Corolla. Tudo dentro do protocolo. Clima de expectativa. Galera saindo para a pista. E o Serrinha dando aquela olhadinha na concorrência. O Serrinha gostou desse negócio de polo, hein? Olha ele aí de novo. Quer saber quem vai levar esse troféuzão? E esse anel de vencedor? Então, bora para a largada! O Zonta já chegou mergulhando para cima do Matias. E lá no fim do oposta, já foi o nosso Segura Zonta. Na volta para a pista, aquela disputa com o Diego Nunes, que acabou levando o ar pior. O Zonta já chegou a pior. Tudo bem na frente da galera do drive-thru do Brax. Que visual, pessoal! Olha a tristeza do Serrinha. O câmbio tirou o campeão do grid. Agora preste atenção no carro 5. É o Denis Navarro. Ele começou por fora, no Alan Kodaí. E de carona, o Marcos Gomes foi para cima do Nelsinho. Na volta seguinte, o nosso Segura Pique. E agora vai começar a disputa pela liderança durante a parada de boxe. Façam suas apostas. O líder César Ramos entrou logo cedo. E o Navarro foi subindo. Congestionamento na saída de boxe. O Zonta deixou para entrar no finalzinho. E aí? Aí que foi aquela emoção. Zonta saindo do boxe. Cezão passando na reta. E lá embaixo o Zonta assumiu a liderança. Olha aí na tela. Quase 3 segundos de diferença na parada de boxe. Sim, RC fez bonito. E tem Flamengo e River na pista. Ou melhor, Pedro Cardoso e Matias Rossi. É, deu ruim para o argentino. E olha o Denis Navarro aí de novo. Bela passada no Thiago. Olha o Cacá. Deu ruim aí, hein? Mas tudo bem. Dá uma carona para a gente, Cacá. 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 Mais um lance para a segura. Agora com o Rafa Suzuki e o Gabriel Casagrande. Fim de prova. Bandeira quadriculada para Ricardo Zonta, o vencedor do Milhão Solidário. Canta o tema da vitória aí para a gente, Zonta. Aplausos para o campeão e para todos que fizeram o Milhão Solidário, que vai beneficiar muitas pessoas Brasil afora. O anel e o troféu são do Zonta, mas o prêmio é da solidariedade. César Ramos chegou em segundo. Denis Navarro cravou um P3. E o Zonta ainda lidera o campeonato. Valeu Interlagos, logo a gente está de volta. Aplausos. Música 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 Legenda por Sônia Ruberti